Estamos de volta, está aqui ao meu lado o pneumologista Dr. Paulo Roberto Gomes, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o enfisema pulmonar. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Maita. Obrigada pela participação, é a primeira vez que você grava conosco, primeira vez participando do programa por você. Já vou deixar aqui convite feito pra outras vezes, ok? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no SBT Interior. Dr. Paulo, fala um pouquinho pra gente, o que é então o enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar é uma doença inflamatória destrutiva do tecido pulmonar, especialmente numa parte chamada alvéolo pulmonar, cuja consequência é devido anos de exposição ao tabagismo. Tabagismo, digo, fumaça. Existem outras causas, 90% delas é provocada pelo tabagismo, pessoas que fumam, seja cigarro de palha, seja cachimbo. 90% é um índice grande, né? É um índice grande demais, a cada 10 pessoas, 9 ficam doentes por causa do cigarro. Seja cigarro de papel, cigarro de palha, cachimbo, charuto, qualquer fumaça. E tem os outros 10% que aí a gente abre também a oportunidade pra falar sobre outra causa importante, que são as pessoas que se expuseram muito tempo a queima de lenha, queima de madeira, esses fornos a lenha, fogões a lenha de propriedades rurais, de sítio, de casas que tem, que também se expuseram a longo termo, a longo prazo. Também desenvolvem enfisema. Bom, e essa doença, ela dá algum tipo de sintoma? Normalmente, por se tratar de uma doença destrutiva dos alvéolos, do tecido pulmonar propriamente dito, nós temos habitualmente, como sintoma clássico, a falta de ar. A falta de ar que o indivíduo relata e se reporta às vezes ao médico como uma sensação de cansaço, de opressão, de fadiga ao caminhar, ao andar e algumas vezes acompanhado de tosse, expectoração, que está sempre associado ao enfisema à bronquite crônica. Certo. A esse binômio que nós chamamos de enfisema com bronquite crônica, nós o chamamos de doença pulmonar obstrutiva clônica, conhecido pela sigla DPOC. Doutor Paulo, e como é feito o diagnóstico? Só através de um raio-x ou precisa de um exame mais invasivo? A clínica ainda é soberana. O diagnóstico é clínico, baseado no tempo de exposição que o indivíduo fuma, no aparecimento e no tempo de piora desses sintomas. Certo. E, portanto, o diagnóstico é clínico e pode ser complementado e deve ser complementado por, número um, o principal exame, espirometria, que é uma prova de função pulmonar, onde o indivíduo faz um sopro, realiza ali junto ao médico três sopos consecutivos, escolhe-se o melhor para avaliar a capacidade respiratória, o fluxo respiratório e o volume respiratório, e a partir disto quantifica-se a capacidade respiratória do indivíduo, e quantificando você vai saber se ele está normal ou se ele está alterado, e quanto ele está alterado. E esse seria o... Esse é o principal exame. Pode ser adicionado um raio-x simples de tórax, para casos mais complexos, que merece um estudo mais aprofundado, uma tomografia computadorizada de tórax. Certo. E quanto ao tratamento? É uma doença que tem cura? Cura não tem. Cura não tem? Se você tratar de uma doença destrutiva do tecido pulmonar, os medicamentos visam beneficiar a qualidade de vida, qual seja, produzir uma remissão clínica sintomática do indivíduo, permitindo com que ele possa ter os seus afazeres domésticos, os seus afazeres no trabalho, os seus afazeres sociais, com menor sensação de falta de ar, e com melhor qualidade de vida, com menos ida ao médico, e com menos ida também ao hospital, por complicações e crises de insuficiência respiratória. Não obstante a isso, é importante salientar que o principal passo seria parar de fumar e iniciar o tratamento. Não é pertinente com que o indivíduo continue fumando e queira se tratar de um efizema, que é uma doença produzida pelo próprio cigarro. Então ele vai continuar sendo destruído, apesar, a despeito, dele continuar o seu tratamento. Bom, já que nós estamos falando em cigarro, fumaça, né? Fala um pouquinho pra gente sobre narguile, né? Que essa nova geração agora criou o hábito de fazer uso do narguile. O Ministério da Saúde deve baixar uma regulamentação proibindo o uso de narguile e até colocando o narguile, talvez em algum tipo de propaganda, tal como ele faz com o nosso cigarro. É mito ou verdade que o narguile é pior do que o cigarro? É absolutamente verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. Diz-se que 60 a 90 minutos de narguile fumado, tá bem? É capaz de produzir um efeito tóxico no organismo de aproximadamente 100 cigarros, que equivale a 5 maços. Meu Deus! Portanto, aos jovens que estão nos assistindo nesse programa, tá bem? O narguile produz um efeito tóxico no organismo, que equivale a 60 minutos, a 90 minutos dele sendo fumado, a mesma coisa que se você fumasse 5 maços de cigarro nesse tempo. Portanto, é altamente tóxico o narguile, tá bem? De modo que é preciso descontinuar. Se não bastasse a toxicidade, também é capaz de produzir um tipo de câncer na língua, pelo próprio contato com a fumaça, chamado carcinoma epidermoide de língua, o que é altamente grave, podendo ser necessário uma cirurgia onde faça uma hemilinguectomia ou uma hemiglosectomia, tira-se metade da língua, tá bem? E com deformidades indefinitivas para o resto da vida, na vida desse jovem. Meu Deus! Eu espero que todos, a maioria, estejam nos assistindo. Eu gostaria que nunca mais quem esteja nos assistindo colocasse narguile na boca. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu acho que a gente conseguiu falar exatamente dos dois assuntos, passar uma mensagem legal. E se o senhor quiser deixar mais um recado, mais um puxão de orelha, né? Fique à vontade. O recado é de que, eu sempre costumo dizer, todo homem e toda mulher que fuma, tá bem? Estão construindo dentro de si mesmo uma fábrica de produzir doença. Eu acho que esse é o recado mais importante. E se a gente pode evitar, né? Tem tantas doenças que nós não podemos evitar. Exatamente. Doenças que naturalmente vão acontecer com a história natural da nossa vida. Essa é a maior causa de doença evitável do mundo. O tabagismo mata mais do que todas as outras causas. De que homicídio, do que assassinatos, do que acidentes de trânsito, do que AIDS e do que câncer. O tabagismo mata mais do que todas essas doenças reunidas. Então, é preciso que o indivíduo só tenha uma coisa para parar de fumar. Motivação. Se o indivíduo estiver motivado a parar de fumar, 2 a 3% consegue espontaneamente. E os outros 97, 98% podem requerer uma ajuda de um médico, de um psicólogo, para poder, através de um tratamento, conseguir aliviar a sua dependência química e sair dessa dependência. Muito obrigada pela sua participação. E eu conto com você mais vezes aqui, ok? Estou à disposição, Maita. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente ainda está começando.